11h23, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, agradecemos a sua audiência e participação em mais uma edição do Agora, que traz ainda nesta edição o caso do estuprador preso em tefé em flagrante. Coloca imagens na tela dele pra mim, Gesiel, por gentileza. Estuprador preso em tefé em flagrante, ele abusou sexualmente de uma criança, uma criança especial, uma criança com deficiência e ao longo desta edição o programa Agora, que ouviu também o delegado de tefé, vai explicar como foi esse caso chocante para a população de tefé. Você que nos assiste em Parintins também pelo canal 22, obrigado pela audiência toda a Parintins, que está mais tranquila com a prisão de um homem suspeito de roubo, a polícia o prendeu em flagrante, ele faz parte de um esquema de roubo de motocicletas na capital e no interior, que tinha ramificações em outros municípios. Ele roubava a moto e distribuía ela pelo interior, ele está preso e daqui a pouco a gente conta essa história direto de Parintins com o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Você que está ligado com a gente aqui na região metropolitana, agradecemos a audiência. Você que nos assiste em Iranduba, você que está em Manacapuru, obrigado pela audiência de todos os dias. Outro destaque que você vai acompanhar nesta edição vem do centro de Manaus, a prisão, a detenção de 10 pessoas. Essas pessoas não foram presas por acaso, elas vendiam celulares sem nota fiscal e daqui a pouco a gente vai explicar o perigo. O perigo que corre quem compra um aparelho celular sem nota fiscal e também quem vende, que acaba detido e vai responder por um crime. Essa faz parte de uma operação integrada de segurança no centro de Manaus e que tira de circulação uma grande quantidade de mercadorias sem documento de origem. É importante a gente dizer, a nota fiscal é o documento de origem para toda essa mercadoria que estava ali de maneira irregular e o agora daqui a pouco conta para você como tudo isso aconteceu. Ao telespectador que nos acompanha no Careiro da Varz, obrigado pela audiência. Alô Manaciri e Manacapuru, todo mundo ligado com o programa da comunidade, você que está no Educandos na Feira da Panaí, obrigado pela sua audiência. São 11 horas e 25 minutos, está chegando Márcia Lasmar com uma dica especial para você que nos assiste na Zona Norte, na Cidade Nova. Acompanhe. Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca. Que são perfeitos para acabar com aquela fome do fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis, que dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Olha, o Trigolino é excelente, Marcia Lasmar, mas a informação que nós vamos trazer agora é lamentável. Aliás, ao longo desta semana, muita gente até chegou a se incomodar com a dureza dos comentários que eu fiz aqui com relação ao sistema de transporte coletivo da capital. Nós mostramos a situação constrangedora de passageiros submetidos a condições degradantes dentro de coletivos, dentro de ônibus lotados, que, além, é claro, de trazer uma série de problemáticas para quem vai para o trabalho ou volta dele no meio do apertado, do calor, empurra, empurra, freadas bruscas, trânsito caótico, ainda tem que enfrentar o ônibus quebrado. Porque a falta de manutenção... Aliás, eu vou pedir ao Cristiano Loureiro que traga pra gente as imagens que nós mostramos ao longo dessa semana aqui. Mostramos imagens de pessoas revoltadas na Avenida Cosme Ferreira depois que dois ônibus do transporte coletivo, dois articulados da empresa Global Green quebraram. Esses passageiros desceram, fizeram protesto. Alguns apedrejaram o ônibus numa tentativa ali, aliás, num desabafo. Essa é que é a verdade. O trabalhador desabafou, não tinha quem recorrer, se desesperou e acabou apedrejando o ônibus como que em uma revolta e um grito de socorro. Ontem o problema se repetiu. Outro ônibus quebrado, mais passageiro insatisfeito em um sistema que está sucateado. Está aqui, olha. Cristiano Loureiro está trazendo as imagens que nós mostramos ontem em mais um caso da mesma linha 678 que quebrou ali nas proximidades do Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital. Anteriormente, nós mostramos aqui também a situação da Avenida Cosme Ferreira. Quase uma centena de passageiros do lado de fora de dois ônibus, como a gente observa aqui nas imagens. A avenida teve que ser fechada porque em protesto esses passageiros ali se expondo a uma condição que realmente é triste de descer do coletivo quebrado, de faltar ao trabalho, de ouvir muitas vezes desaforo do patrão ou do chefe porque não chega a tempo, porque nem todo mundo acredita. Aliás, quem não pega ônibus dificilmente vai acreditar que o ônibus quebra. Mas, meu amigo, quebra. E quebra quase todo dia. E tem dia que não quebra só um ou dois. Quebram cinco, seis, dez. E isso é um caos generalizado. E aí, depois de insistentes comentários, muitos duros, inclusive, com relação ao sistema de transporte coletivo aqui neste programa, que tem um compromisso com a sua comunidade. Aí o Detran fez uma fiscalização. E o balanço da fiscalização de uma operação de combate a irregularidades no transporte coletivo da capital traz um número que vai além da expectativa que a gente tinha. Eu fiquei surpreso de ver. Apesar de saber que o sistema está sucateado, não imaginava que pelo menos cem ônibus estavam em situação irregular. Como nos mostra na tela do programa da comunidade o repórter Diego Cativo, que acompanhou tudo. É isso mesmo. A fiscalização aconteceu das quatro horas da madrugada até às sete horas da manhã aqui na Avenida Autazio Mirim, conhecida como Grande Circular. O objetivo foi fiscalizar os ônibus do transporte coletivo assim que eles saíssem da garagem. A fiscalização veio depois das panes que aconteceram esta semana e alguns usuários do transporte coletivo depredaram pelo menos três veículos. Em meia hora de fiscalização, 20 ônibus foram autuados por irregularidades. Então, nós fiscalizamos hoje, de três da manhã até às sete, 156 ônibus. Todos tinham irregularidades. Principalmente, porque de respeito aos itens de segurança, pneus muito desgastados ou carecas, como nós falamos popularmente, parabrisas trincadas, que aquilo pode romper e os estilhaços machucar as pessoas que estão dentro do ônibus. As portas que não fecham, que deveriam fechar e não fecham da maneira adequada. Isso possibilita aí uma manobra mais brusca ou numa frenagem de pessoas serem atiradas para fora do veículo em direção à rua. Licenciamento em atraso, 98% dos que foram abordados estavam com licenciamento em atraso. E a nossa preocupação com licenciamento em atraso não é o Detran receber esse dinheiro. É porque, ao não licenciar o veículo, o Detran não sabe a idade desse veículo, se esse veículo está em condições ainda de circular, se os itens de segurança estão de maneira adequada. E o mais importante, não é pago também o seguro obrigatório ou o seguro DPVAT. Veja o tamanho do absurdo. De quatro da manhã até às sete, horário em que o trabalhador está nos terminais de ônibus das zonas norte, leste de Manaus, em direção ao centro, em que o trabalhador está saindo de casa para pegar o coletivo. Única maneira de se transportar ao seu local de trabalho foi feita essa fiscalização. 156 coletivos no total foram fiscalizados. 98%, meu amigo. Quase a totalidade deles com irregularidades, com absurdos. Eu fico me perguntando aqui, por exemplo, se faz uma fiscalização e pega, por exemplo, o nosso repórter cinematográfico Gato Júnior com o carro dele com o licenciamento vencido. O que acontece contigo, Gato Júnior? Tem um carro apreendido. Automaticamente, o que vai acontecer com ele é ter o carro apreendido e levado para o parqueamento do Detran. E isso acontece com qualquer outro cidadão que tenha carro, que tenha moto. E aqui, a gente percebe dois pesos e duas medidas. Agora não, porque houve uma fiscalização. Agora não, porque estavam fiscalizando. Agora não, porque o Detran, mediante um clamor social, porque isso é uma demanda social. No momento em que a população apedreja um ônibus, e que é criticada pelos empresários ao fazer isso, mas eu queria que o empresário se submetesse na coragem de pegar o ônibus que ele dirige, como diretor, é claro, de uma empresa e não como motorista, mas pegue o ônibus. De vez em quando, uma vez por mês, pegue um dos coletivos da rota da sua empresa para ver a qualidade do trabalho que vem sendo executado pelo seu colaborador, ou para ver a situação do ônibus que você bota na rua para atender a população sofrida, que acorda às quatro da manhã para pegar um pau velho. Porque o nome desse ônibus aqui é pau velho, não dá nem para chamar de transporte coletivo. É um pau velho com pneu careca, para-brisa trincado, manutenção, sabe lá quando foi dada uma manutenção preventiva, e o pior de tudo, trafegando sem estar licenciado. Observe bem, a maior parte, quase 100% dos ônibus fiscalizados hoje de manhã pelo Detran estavam com licenciamento vencido. Se o Detran fosse levá-los ao parqueamento, ia faltar espaço para colocar tanto ônibus. É o absurdo da empresa que não respeita a lei do Estado. É o absurdo da empresa que anda na clandestinidade, porque andar com um ônibus sem licenciamento é o mesmo que andar na clandestinidade. Ou existe outro parâmetro, ou existe, por exemplo, outro conceito, porque o ônibus sem licenciamento é diferente do carro sem licenciamento? Não, meu amigo. É a mesma coisa, eu diria pior, porque essa empresa tem uma responsabilidade social com os passageiros que transporta todos os dias. E aqui não existe responsabilidade social. A maior parte desses ônibus é da empresa Global Green que opera na Zona Leste de Manaus, que transporta pessoas pelo 678, que duas vezes essa semana quebrou e deixou na mão trabalhadores que não chegaram aos seus trabalhos, que não chegaram aos seus postos de serviço. Boa parte é da Global Green, a empresa que deixou na mão trabalhadores e que continua deixando. Por que esses ônibus que foram fiscalizados não puderam seguir viagem? Por que que bota ônibus que não presta na rua? Porque não tem fiscalização. Agora, com a fiscalização, tem que se regularizar. e o Detran precisa intensificar. Isso aqui precisa ser uma prática de rotina. Não adianta fiscalizar o ônibus só quando a população se revolta. Tem que fazer fiscalização periódica, tem que periodicizar esse tipo de fiscalização e não fazer simplesmente quando um ônibus é apedrejado porque o trabalhador não aguenta mais passar pelo constrangimento de ser deixado na mão pelo coletivo que ele paga e paga caro. Paga caro. Porque se formos aqui numerar os impostos, as isenções que essas empresas têm, veja o tamanho do absurdo, o tamanho do absurdo. Empresas que têm condições especiais para operar na capital e que simplesmente ignoram as condições que lhes são dadas pelo poder público, pela prefeitura e pelo Estado, as isenções que são dadas a essas empresas e tratam o passageiro que deveria ser tratado assim, olha, na maior tranquilidade, com todo carinho, com todo respeito e o passageiro simplesmente é desrespeitado, literalmente é tratado como animal, jogado dentro de ônibus velhos, em condições precárias, com risco de morte, inclusive em acidente. E assim também a empresa trata não apenas o passageiro, mas o motorista e o cobrador que são obrigados a dirigir veículos sem qualquer tipo de segurança e manutenção e se reclamar vai para a rua. Meu comentário hoje é duro mesmo, é duro, é duro, é duro porque dentro desses ônibus estão trabalhadores, pais e mães de família que deveriam ter mais respeito. A prefeitura agora tem que cobrar e cobrar duramente essas empresas. Elas precisam se regularizar e dar a essas pessoas um transporte coletivo de qualidade. É isso que a gente está exigindo aqui em nome da comunidade, em nome de todos os pais e mães de família que dependem única, exclusivamente desse tipo de transporte. Um transporte que já está se tornando uma ameaça e não mais um veículo que leva essas pessoas ao trabalho. Veja o tamanho do absurdo. São 11 horas e 37 minutos. Você que está ligado com a gente também liga, participa, faz a sua denúncia e interage conosco por meio dos nossos números de telefone e o nosso WhatsApp. Pelo nosso número do WhatsApp você envia aquela foto, aquele flagrante, aquele vídeo. Pelo menos o Ricardinho tem freio. Eu fico me perguntando se esses ônibus que nós mostramos aqui têm essa capacidade de frear igual o meu amigo Ricardinho. Freia de novo aí, Ricardinho. Ainda bem que depois desse freio não tem nenhum barulho, né, Ricardinho? É sinal de que você conseguiu frear atento. Está atento, meu amigo Ricardinho, que opera o áudio aqui e que faz todos os efeitos sonoros do programa Agora, o programa da comunidade. Está na escuta, Ricardinho? Ok! Ok! Beleza! Está chegando o Marcelo Azmar trazendo mais uma dica. Você que se liga com o Agora, o programa da sua comunidade. Muito obrigado pela sua audiência. Ei, Tamaral, deixa comigo, quero falar com você que está aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a Lipomax? Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu não me sentia muito bem com o meu corpo, me achava um pouquinho gorda, um pouquinho inchada, até que eu conheci o Lipomax. Comecei a tomar os comprimidos e também complemento com o shake. Hoje eu me sinto muito ótima, estou muito feliz, atendi aquele peso ideal que eu sempre sonhei. Recomendo também para as minhas amigas, para todas as pessoas que querem ter uma vida saudável e um corpo ideal. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. basta adicionar água. Ali em Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. 11 horas 39 minutos ainda nesta edição, o Agora Traz o flagrante de uma dupla criminosa que assaltou uma joalheria no centro da capital. Eles levaram nessa ação orquestrada pelo menos 25 mil reais, também do centro de Manaus ou agora traz as informações da detenção de 10 pessoas. Elas vendiam celulares no centro de Manaus sem a nota fiscal e a polícia suspeita que esses aparelhos possam ter origem no roubo e nos assaltos que acontecem muito aqui em Manaus. Do centro de Manaus a gente vai para Tefé de onde vem outro destaque de polícia, um homem preso suspeito de estuprar uma criança com deficiência. É com a imagem dele que a gente vai para o intervalo e volta já já.